A nossa paz, meu amor, nosso chameiro Os teus segredos guardamos no ebredor De vez em a saudade te procurar E fazemos as procuras pro dia ficar feliz Se estou longe de você por um segundo Tendo perdido, afortunado pelo ar Se estou perto, sou o vento, sou madeira E pega fogo na lareira, a noite toda sem parar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar e te dar carinho Desarruma nosso ninho de tanto nós namorar Aí é só amor, aí é só prazer, aí é só desejo Aí é só você, que foi tudo melhor Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar e te dar carinho Desarruma nosso ninho de tanto nós namorar Aí é só amor, aí é só prazer, aí é só desejo Aí é só você, que foi tudo melhor E aí é só você, que foi tudo melhor E aí é só você, que foi tudo melhor E aí é só você, que foi tudo melhor